Livro da Vida, autor Jidu Krishnamurti, reflexão do dia 27 de junho A Principal Causa da Violência Penso que a principal causa da violência é o fato de cada um de nós estar interiormente, psicologicamente, à procura de segurança. Em cada um de nós há urgência de segurança psicológica, aquela sensação interior de estar seguro, projeta a exigência, a exigência exterior de segurança. A nível interior, cada um de nós deseja estar seguro, ter certezas. É por essa razão que temos todas estas leis relativas ao casamento, de forma a que possamos possuir uma mulher ou possuir um homem E deste modo, estarmos seguros no nosso relacionamento Se esse relacionamento for atacado, tornamos-nos violentos E isso é a exigência psicológica A exigência interna de estarmos seguros no nosso relacionamento com tudo o que existe Mas não existe uma tal coisa a que se possa chamar certeza, segurança em nenhum relacionamento Interiormente, psicologicamente, nós gostaríamos de nos sentir seguros Mas a segurança permanente não existe Portanto, tudo isso são as causas que contribuem para a violência que é predominante Que tumultua os quatro cantos do mundo Penso que qualquer pessoa que tenha observado Mesmo que só um pouco O que se está a passar no planeta E muito em especial Neste país esquecido pela fortuna Também pode, sem necessitar de muito estudo Observar e descobrir em si mesma Essas coisas que, quando projetada para o exterior São as causas desta extraordinária brutalidade Insensibilidade, indiferença, violência Desculpa do tratamento Neste país Sim E aí